Olá, vamos rezar agora o Salmo 145, que tem como título O Senhor Esperança dos Aflitos Louva, ó minha alma, o Senhor Louvarei o Senhor por toda a vida Salmodearei o meu Deus enquanto existir Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança São apenas homens nos quais não há salvação Quando se lhe for o Espírito, ele voltará ao pó E todos os seus projetos se desvanecerão de uma só vez Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó Que põe sua esperança no Senhor, seu Deus É esse o Deus que fez o céu e a terra O mar e tudo o que eles contêm Que é eternamente fiel à sua palavra Que faz justiça aos oprimidos E dá pão aos que têm fome O Senhor livra os cativos O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor ergue os abatidos O Senhor ama os justos O Senhor protege os peregrinos Ampara o ófão e a viúva Mas entrava os desígnios dos pecadores O Senhor reinará eternamente Ó Sião, teu Deus é Rei por toda a eternidade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém